Cara, eu vejo muito erro de pessoas, tipo, querendo pagar em produtos o mais barato que ela puder, sabe? Tipo, aquele produto de... que você não tem nenhum tipo de informação, que você não sabe como ele foi feito. Informação nenhuma de pessoas que já usaram, que sentiram de efeitos colaterais. Isso é muito sério, galera, porque assim, o que eu digo pra vocês é o seguinte. Efeito colateral de produto original, que a gente já sabe quais são, porque os efeitos colaterais são os mesmos, né? Que vocês já sabem, tem diversos listados aí em outros vídeos, são os mesmos. A diferença dos efeitos colaterais, de pessoa pra pessoa, não é que alguém vai sentir... Acontece de uma ou outra pessoa, 2, 5%, de 100%, por exemplo, uma estimativa, sentir algo diferente. Tipo, tomar um estrol, por exemplo, e sentir retenção de líquido. Cara, pode acontecer porque é um medicamento, e eu já expliquei isso. Apesar de ser um hormônio que não é pra esse fim de volume, ele pode ter uma rejeição do corpo e surgir um efeito colateral que não é corriqueiro nas demais pessoas que já usaram. Mas isso não é uma regra, isso foge do habitual. Então, assim, a gente tem que ir pela galera, pelo montante, né? Então, vamos lá. Ninguém pode prever o que vai sentir, o que a pessoa vai sentir se você tá comprando um produto adulterado que pode ter desde naftalina até talco de criança dentro, gente. Pelo amor de Deus, vocês veem todo dia na internet aí, pessoas com problemas, pessoas que vão presas porque tá adulterando produto, vendendo coisa que não presta. Então, assim, o que é original a gente sabe lidar, né? A gente sabe o que pode ser contido, a gente sabe como volta a funcionar o eixo hormonal, como é que a gente faz pra conter os efeitos colaterais, ter em grau mínimo, porque todo ciclo tem efeito colateral. A diferença é quando você faz sabendo o que você tá fazendo, você vai ter efeitos colaterais em grau mínimo, tá? Mas isso depende muito do tempo que você vai usar, de dosagem. Então, assim, é tudo muito si, si, si. Porque é da pessoa que tá usando. Então, você não pode querer entender de tudo que tá no mercado, porque tem, cara, tem coisa demais. Então, assim, se prenda, caso você, né, pensando aí, lógico, tem que procurar um profissional pra isso, mas caso alguém te induza ou te ofereça um produto que você não sabe nem que laboratório que é, cara, tem gente que compra produto que não tem nem rótulo, vocês estão pirando da cabeça? Não façam isso, gente. Eu tô aqui, eu sei da minha responsabilidade, que é gigantesca, o meu público é alto, principalmente as mulheres, né, que é o meu público-alvo aqui, principalmente nós mulheres já na questão da minha idade, de 35, 45 anos, 50 anos. Nós podemos ter resultados excelentes, né, com a estabilidade hormonal. Isso no quesito de produção de testosterona, enfim. Mas, assim, pra gente fazer um ciclo visando a questão dos ergogênicos para fins estéticos, a gente tem que priorizar a segurança e não o preço. Eu já falei isso em outros vídeos e, assim, parece que vocês não entenderam ainda. Então, assim, é muito arriscado para a saúde de vocês, porque eu não tenho coragem de fazer isso. Então, a pessoa vem com um produto que eu nunca vi na vida, que eu nunca ouvi falar, e diz assim, tu conhece isso aqui? Não, porque é fulano e tal. Gente, eu não sei, eu não conheço. Porque eu não faço questão de conhecer esse tipo de produto, porque, cara, se eu sei que é perigoso, se eu sei que eu vou estar botando a minha saúde em risco, eu vou testar isso pra quê? Então, assim, quando eu preciso, quando eu vou usar, eu priorizo coisas, laboratórios de nome, tá? Inclusive, tem laboratórios que é regulamentado pela Anvisa, que é liberado pela Anvisa, né, no caso de alguns laboratórios nacionais aqui. Então, assim, gente, vocês têm que ter coerência na questão dos produtos, que eu acho que isso é um dos fatores primordiais, primeiro, para a questão da sua saúde, que é o que sempre tem que estar no topo das suas prioridades, e para depois, em segundo plano, se for para fins estéticos, para você conseguir o seu objetivo, que são resultados positivos e não negativos na sua saúde. Ao invés de você ganhar músculo, você ter uma hipertrofia legal, você ter uma perda de gordura legal, uma baixa de gordura legal, um aumento de massa magra legal, você ficar doente, cara? Pelo amor de Deus! Então, o vídeo de hoje serve mais para abrir mais uma vez os olhos de vocês em relação ao laboratório, né? A produto falsificado, produto adulterado, pelo amor de Deus! E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês compraram algum tipo de produto assim, que se deu mal, que teve algum efeito colateral diferente, né? Ou que comprou, jogou dinheiro fora, que não teve nenhum tipo de resultado, ou que sentiu mal e já de primeira não conseguiu nem chegar na metade, sei lá, do ciclo, comenta aí embaixo, vamos trocar essas informações até para servir de alerta para as demais pessoas que estão presentes aqui no canal. Mas é isso, lembre-se de participar do grupo lá no Telegram, tem link aqui abaixo das minhas demais redes sociais também. Espero que tenham gostado, curte muito esse vídeo, comenta, compartilha os conteúdos, que isso faz toda a diferença. Aperta no botãozinho novo aí, não gostei demais, tá? Um beijo, até a próxima!